Estudantes da Escola Municipal Maria Lucinete, no povoado Ilha do Campo, a 26 quilômetros de Presidente Vargas, estudam em um local sem qualquer estrutura física, numa construção de taipa, um perigo para professora e alunos. De acordo com moradores do povoado Ilha do Campo, o problema já vem de gestões passadas. Com isso, a situação só piora a cada dia que passa. Essa situação aqui está muito ruim, porque está arriscado esse colégio aí de Zabá para cima dos meninos, essas teias. E aí foi o que a prefeita disse aqui. Se ela ganhasse, ela ia fazer um colégio aqui. Nunca mais representou nem quem ganhou a política. Quer dizer que depois que passou a campanha e ela foi eleita, a prefeita do município, ela nunca se fez presidente da comunidade? Nunca. Nunca vem aqui. A comunidade só vem aqui, só vem aqui quando a gente pediu voto. Justamente como ela tinha que vir aqui. Depois que ela ganhou, ela tinha que vir aqui para ver essa situação. E a reunião que ela fez foi aqui em vários colégios. Oi? Oi. O prédio escolar que hoje leva o nome de Maria Lucinete funciona em uma casa de taipa. O local se encontra em péssimas condições, oferecendo riscos para as crianças. O telhado pode desabar a qualquer momento em virtude da madeira podre. As imagens mostram o avanço do cupim por toda a parte do telhado. A situação da escola aqui está muito dificultosa, porque esse daqui está arriscado, cair em cima das crianças, matar as crianças. Então a situação de vocês é meio precária, né? É, muito precária. Porque esse daqui quando começa a chover, daqui, os meus filhos, os meus, quando começa a chover, esse daqui vai ficar muito arriscoso e o meu não vem mais não. Porque se esse daqui escapulir em cima de uma criança, ela não vai ficar responsa. Por quê? Porque os Fidelis estudam em boas escolas, em São Luís para lá. E aqui ela já tinha deverido vir fazer uma escola. Quando chega uma professora aqui, nós não sabemos nem quem é, só vê porque está dando aula. O menino chega em casa e diz, é fulano, mamãe, que está dando aula. Quando entra a merendeira, ninguém não sabe. Quando vê os crianças, quem é que está fazendo a merenda? É tal, fulano, ciclano. Nunca vieram fazer a reunião aqui, a diretora. Nunca veio fazer a reunião aqui uma noite, para dizer quem é. Quer dizer que muda de funcionário quase todo dia? Não, ninguém não sabe. A mãe não sabe quem é. Só vê falar porque fizeram a merenda, o professor já está na escola, é o jeito de aceitar. Porque a diretora não vinha, mostra para ninguém. Ontem ela veio aqui fazer a reunião. Não sei por que ela veio. Diz que para a gente estudar de noite. Como é que eu vou estudar? Eu disse para ela que eu não vou estudar na porcaria dessa aqui, não. Até porque aqui nunca existiu escola. Quando vem um prefeito, ele vem pedir o voto. Aí promete o que ele vai fazer. E aí quando ele se elege, ele nada ele faz. O colégio está lá, na verba, como ele está feito de alvenaria. Mas aquele nunca foi feito de alvenaria. Está aí de taipa, as telhas caindo. O menino vê, ela mandou vir dar uma mãozinha aí. Está aí, como vocês estão olhando. E as crianças estão aí, estudando com o Benzer na rua. E a tendência é se acabar, porque aqui ela nunca pisou. Paredes rachadas e o colorido que esconde por trás a educação que não divulgam pelas ruas de Presidente Vargas. A merenda escolar e o banheiro são apenas dois de muitos problemas que já eram para terem sido resolvidos. A partir de minha iniciativa de chamar a TV para reivindicar o nosso direito, porque eu não tenho um filho, mas só um que eu ajudo a criar. Então é difícil a situação de ver aqui as crianças, tudo assim jogado. Não tem um banheiro, não tem nada, vão fazer xixi no mato. Aí vai que tem uma cobra por lá, morde as crianças e como é que fica. Não tem uma escola adequada, é desse jeito que ficam as crianças. Aí fica difícil. Como é que é a questão da merenda escolar aqui na rua? Olha, a merenda escolar é, como vê, um suquinho, um suco, um migalzinho, aí um arroz lascado de óleo que a rua me queima, bota no arroz é óleo. Eu não sei onde, acho que a prevenção manda o óleo para isso, porque são meninos só comem óleo, isso quer até adoecer as pobres crianças. Dizem que é para ir para do outro lado, do outro lado a água vem bem no topo do oiteiro, como vocês sabem. Tem que ir de canoa no inverno, passar dor não existe, só para ir receber o dinheiro. Para atravessar as crianças é a maior luta, que nem lá ir num piso, porque ela não está nem aí que é o filho dela, se ela tiver filho, que eu não sei, que eu não conheço a vida de ninguém de lá. Deus sabe por onde vive, e o nosso é aqui, ó. Tentamos falar com a professora responsável, mas com medo de represálias, preferiu não gravar a entrevista. Descer que é as coisas aqui, nem a merenda não se comparece hoje aqui, porque ela tem medo de falar as coisas. Vocês da comunidade já foram ter a sede de município reivindicar melhorias para a escola do povoado? Até ontem a diretora veio aqui, ela olhou a situação da escola, não falou nada. A gente que falou para ela, a única coisa que ela falou para a gente, que o secretário de educação tinha dito que aqui não ia feita escola, que as crianças iam para... a única opção era ir para a escola do Gaiola Grande. Aqui no inverno, aqui é tudo cheio, daqui para o Gaiola é tudo cheio. E como que essas crianças vão daqui para lá? Não tem como. A prefeitura andou aqui, ela prometeu uma escola para as crianças, ela só veio aqui no tempo de pedir voto, que ela veio pedir voto. Depois que ela ganhou a prefeitura, nunca mais ela veio aqui. A situação é difícil para a gente aqui. Aí que é para a gente mandar as crianças desse tamanho aí, lá para o Gaiola, que no inverno aí isso aí enche tudo, tudo inundado de água, desse tamanho não tem nem condição. Procuramos a diretora nesta escola polo, no povoado Gaiola Grande. Mas de acordo com um agente administrativo, a mesma não se encontrava. Deixamos nosso contato, mas até o final desta edição, não obtivemos retorno. Tentamos ainda, por várias vezes, fazer contato com o secretário municipal de educação por telefone. Mas também não tivemos retorno até agora. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel. Uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Quanto mais alto o cargo, maior o rombo. Olha, é uma piada ver escolas desse tipo em pleno século XXI. E essa é uma das provas do descomprometimento e da insensibilidade de gestores públicos brasileiros. Lamentável. Então,